O curso é composto por seis semestres, então o aluno tem três anos para integralizar 2.340 horas. Dessas, ele tem 150 horas em atividades complementares de graduação e mais 180 horas em disciplinas complementares de graduação. Isso para que ele possa complementar a formação dele com algo que seja do interesse dele e que venha ao encontro também do que é desenvolvido nas atividades do curso. Quais são as áreas de atuação profissional? O nosso regresso, ele vai trabalhar na administração de redes, gerenciamento da infraestrutura, projeto de redes de computadores, administração de data centers, enfim, tem uma gama bem ampla de opções para a atuação no mercado. Qual é o perfil que se espera dos acadêmicos do curso? Bom, tem que ser alguém que goste da área das exatas, isso vai incluir matemática e física, porque a gente tem, não tão diretamente, mas nós temos uma carga de atividades que envolvam raciocínio lógico, equações, enfim. Então, isso tem que ser algo que o aluno consiga desenvolver com certa tranquilidade, né? Claro, ele vai ter uma base aqui para desenvolver isso, mas é bom que ele já venha com uma certa bagagem de conhecimento nessas áreas. Professor, quais são as principais mudanças que ocorreram na estruturação do curso desde a sua implementação até agora? Bom, nós não temos nenhuma mudança na estrutura pedagógica do curso, porque nós tivemos a primeira formatura agora em julho. Então, nesse momento, nesse exato momento, a gente está estudando uma reestruturação curricular, mas nós tivemos uma mudança significativa quanto à estrutura física, né? Nós iniciamos as atividades ali no prédio do CETISME, onde houve um escalonamento das salas de aula para que nós pudéssemos colocar os nossos alunos estudando ali, enquanto esse prédio era construído. Esse prédio foi construído para abrigar os cursos do REUNE que estão alocados no CETISME, que é o curso de redes de computadores e o curso de fabricação mecânica. Então, a grande mudança mesmo que nós temos é quanto à estrutura física, que nos proporcionou um laboratório de eletrônica, que a gente vai ver depois, tem o laboratório de redes de computadores e mais dois laboratórios com computadores mesmo, que é onde a gente desenvolve as atividades que não precisam de equipamentos específicos para a área. E hoje no mercado de trabalho, onde que a gente pode encontrar esses profissionais? Bom, o nosso regresso, ele deve conseguir colocação administrando redes, gerenciando redes de computadores, avaliando o nosso perfil regional aqui, nós teríamos médias empresas que já têm uma demanda por esse tipo de profissional. E se nós formos um pouco mais adiante, temos ali Caxias do Sul, Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo, que são grandes mercados da área DTI, que aí nós temos grandes empresas que precisam muito de profissionais qualificados para trabalhar na infraestrutura de comunicação. Então, isso é indispensável hoje em dia ter alguém que tenha condições de trabalhar de maneira adequada tanto as questões da comunicação quanto as questões de segurança, que é, basicamente assim, são focos de atuação do nosso curso. Música Música